E o Senac Barretos realizou palestras sobre mudança na gestão de pessoas e direitos trabalhistas abordados pela gestora de RH e também docente do Senac, Larissa Vasconcelos Campos de Oliveira. O evento aberto aos alunos da instituição e interessados no assunto foi pensado para esclarecer dúvidas sobre as mudanças dos direitos trabalhistas entre as principais alterações, pensão por morte, seguro-desemprego, abono salarial e auxílio-doença. Nós estamos abordando algumas coisas que mudaram na lei, inclusive as leis trabalhistas. São leis muito importantes que os alunos, a população em si, necessita saber com toda a regulamentação do governo agora. E principalmente do que diz respeito à aposentadoria, ainda gera muitas dúvidas. Isso, a aposentadoria, o auxílio-doença, a pensão por morte, que agora muitas pessoas têm uma dúvida a respeito disso. Então, todas essas mudanças, inclusive a terceirização dos trabalhos também, nós iremos abordar na noite de hoje, que o pessoal tem bastante dúvida a respeito disso. É importante que a pessoa esteja informada a respeito dessas mudanças. Com certeza. Eu acho que mesmo que você não esteja na área, você necessita saber, porque às vezes é um parente, às vezes um amigo, até você mesmo pode estar tendo alguma dúvida a respeito e o conhecimento é algo que agrega muito, né? E não ser surpreendido aí, né? Com certeza. A surpresa nos deixa muito encabulado, né? Então, à noite de hoje, todas as surpresas que nós possamos ter futuramente, já não vai ter problema mais. Então, vamos lá.